Fala comigo dos nossos! Aí, rei! Metendo uma caminhadinha, pai! Das mais molhadas aí, ó! Já tá acontecendo, já tá acontecendo, Suandê! Nós vamos vir, hein! Esse verão já era! Sobe, né? Sabe do que eu tô falando, né? Escadeira aquela, de vagabundo e venero pro riba! Antirrábica! Já falei pros negros! Mosquito que chegar perto de mim vai virar morcego! Na hora! Ninguém tá puro! Ninguém tá sozinho! Tá todo mundo com o motor mexido e o dia tá indo na elegância! Esse ano eu não vou aceitar! Tá? Eu vou avisar pra vocês! Vou tá parado e as veias acontecendo! Principalmente na peça! Ai, rei! Alô dos nossos! Aí, rei! Tipo, oxe! Que eu tô chegando, pai! Sabe que eu sou negrão, mano! Negrão parou do lado do supino e já vem peito! Na hora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.